Salve rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal e a Katsuki fez uma festa, é isso né, a parte 1, preparativos, sério galera, eu já vi a parte 2, tá muito bom, tá aqui no canal também, se vocês procurarem vocês já vão achar e eu fiquei muito curioso, porque a gente viu como era a festa, a gente viu que não é só os personagens de Naruto, tem personagens do One Piece, tem personagens do Jujutsu Kaisen, sabe, não é só Naruto, eu pensava que iria ser só os personagens de Naruto porque a Katsuki fez uma festa né, enfim, mas não é só do Naruto, como eu já tinha falado pra vocês, e bora conhecer os preparativos, como que foi pra eles chamarem os personagens pra essa festa né, porque não é você fazer uma festa e esperar o pessoal chegar, não, você tem que convidar, então como será que eles convidaram né, porque a gente vai ver os preparativos, acho que a gente vai ver tipo, como começou tudo isso aí, porque será que os caras quiseram fazer uma festa, enfim galera, a gente vai tá descobrindo no vídeo de hoje, mas antes, mano, explode o like, explode a inscrição, explode o sininho, é isso aí velho, explode o sininho, porque o sininho cara, eu e o sininho nós já tá, saindo no soco já velho, porque, enfim, o sininho, explode o sininho velho, só explode o sininho porque o sininho é o meu vilão velho, o sininho é o vilão, tipo, eu sou o Hashirama, o sininho é o Madara né, tá ligado, mas bora lá então rapaziada, conhecer essa festa né, aliás, a gente conhece um pouquinho, mas vamos ver os preparativos né, E sim, meus senhores e minhas senhoras, o Voicemakers oficialmente volta hoje, brabo, brabo, eu fiquei por muito tempo pensando, aliás, eu vou pausar aqui galera, ó, esse vídeo aqui foi estreado dia 29 de julho de 2023, tá, mais ou menos, 6, 7 meses, por aí, Tudo, que realmente nós entramos no hiato pra produzir, algumas outras coisas, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem, Sei, claro que sei, mas a gente não ficou parado nas produções do Voice, nós também fizemos várias coisinhas nesse meio tempo, o Voice não ficou parado, não foi vagabundice, todos estávamos trabalhando pra caralho, E estamos aqui pra voltar com tudo, eu fiquei pensando, se for pra voltar, tem que voltar de maneira épica, tem que voltar com tudo, Quer ver, o que galera gosta, o que galera ama no Voicemakers, meu parceiro, a Katsuki, a Katsuki, a Katsuki, a Katsuki é uma parte, forte, do coração de todo fã do Voicemakers, Então eu falei, cara, tudo duro que é, muita gente ficou sugerindo um churrasco, Nossa, um churrasco com a Katsuki, que da hora, FESTA, mas eu acho que tem uma coisa mais legal que isso, Mas isso é impossível, uma festa, eu tô falando assim, de uma festa, Projeto X, Que isso, velho, que isso, Essa história com todo mundo que vocês adoram, e as melhores interações da Katsuki, Quero saber uma coisa, vocês estão prontos pro Projeto A? Eita, Olha lá, começou, galera, Que isso, velho, Ai, que gata, Deve ser muito bom namorar, né, Tobi? Eita, aqui ficou sério, Eu tô vendo que eu vou ter uma missão, Arranjar uma namorada pro Itachi, Nossa, Nossa, Tem que ser natural, ele não pode saber, natural, Bem, 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 Tá, ele não pode saber, hein, A primeira das coisas que vamos precisar, Que é indispensável, É claramente, A caixa de som, Ah, claro, Numa festa tem que ter, né, Tem que ser, Pra esse som, Chegar até na Vila da Folha, Pra eles escutarem, E os caras ficarem lá, Com inveja, Escutando, He, Agora, Quem é que tem essa caixona pra nos emprestar, Hum, Quem será? Olha, Tem uma pessoa, Que eu acho que tem, Mas, Ah, Eu não acho que vai ser, Não, não, É melhor, Quer saber? Não, não, Eu fiquei curioso, Agora vai falar, Fala, Eu não gosto muito desse cara, Acho melhor deixar pra lá, Sabe, Foi uma ideia ruim, Fala aí, Caralho, Agora fala quem é, Pô, Tem que falar, É, É o Orochi, Mano, Logo ele, Tem, Ele é Kage, Da aldeia do som, Esqueceu? Corre, Pode te crer, Genial, Faz sentido, Pô, 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 O Itachi, Vou até deixar, Você escolher a primeira música, Ah, Legal, Mas nada de NX0, Hein, Ah, Capital inicial pode ser, Mas você vai lá pedir a caixa pra ele, Cara, O Itachi é animado, Então você quer caixas de som, Pra um culto, De igreja, Do Deus do Hitan, É, Mano, Chatão, Esse negócio, Ah, Ele tá mentindo, Sabe como é, Né, Pem acha que, A parte espiritual da caixa é importante, Então a gente tá precisando de uma caixa de som, Pra tratar um robô, Fazer uma pregação, Sabe como é, Né, Ah, Tudo bem, Eu também acho isso, A parte espiritual é muito importante, Eu topo isso, Não, 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 Não precisa, A gente só precisa da caixa de som mesmo, Você fica aí no seu canto, Orochimaru, Nem precisa se incomodar, Não, Não, Mas eu acho que eu preciso também, Focar na parte espiritual e tal, Então eu tô muito interessado em isso, E agora? É, 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 Uma coisa da Katsuki, Sabe? Uma coisa da Katsuki, Tipo, Só a Katsuki de verdade, Atual, Sabe? Tipo, Sabe? Ou se, Eu achei que eu era Katsuki, Você era, Não é mais, Desde que, Né, Você tentou pegar o meu corpo, Ai, Tassi, Não me lembra dessas coisas não, Tá? Esse é o tipo de acontecimento, Que a gente fez e que nunca aconteceu, Tá bom? Tá, Mas, Enfim, Vai emprestar? Pera aí, Daqui eu vou ligar pro Ben, Pra perguntar se eu posso ir então, Não, É que, Putz, O Ben até, Quebrou o celular dele, Sabe? Ficou a estresse, Mandou o empurrão do deuso, Nem dá pra ligar pra ele, Inclusive, Ai, Que chato, Tá, Então vou mandar o pássaro correr, Não, Pera, Nossa, Matou o pássaro pelo jeito, É que, Tá tendo uma tempestade lá perto, E o pássaro pode morrer, Coitado, Coitado, Você sabe que eu gosto de pássaro, Né? Tenho toda a parada, Com corvo e tal, Zé, É importante pra mim, Que o pássaro não morra, Oi, Itacinho, Por que que eu tenho o emprestado, Que você não quer que eu vá? Mano, Eu, Não querer que você vá? É, Você mesmo, Lindo, É, Não quero não, Eu, Tem que ter bebida, Uma festa tem bebida, Como cerveja, É um sacrifício que farei, Opa, As bebidas, Gostei, Finalmente falou minha língua, Caralho, Zetsu preso, Tu bebe? Tu tá me impressionando hoje, Então é você mesmo que vai comprar, Zetsu? Ai gente, Tô nervoso, Tá, Foi no mercado comprar, Suco de morango, Suco de laranja, É o Zetsu branco falando, E o cu de danoninho, E, Ah, Todinho, Nossa, Tem todinho, É bom, É bom, É bom, Tá mentirando, Mas é todinho, É o Zetsu, Vem cá, Vem cá, Vem isso aqui, É vodka, A parada é vodka, Caralho, Corote de morango, Nossa, Corote de pinta, Corote de morango, Que isso, Corote de azul, Tem dinersquik, Nesquik? Se eu duvidar, Tem mesmo, Viu? Hum, Vocês tem identidade? Pra eu ver a idade de vocês, Ah, Sim, Sim, Aqui, Ó, McLovin, Que isso, Zetsu branco? Ah, É que eu vi em um filme, Puta merda, Vem cá, Vocês tem quantos anos? Dois mil, Dois mil? Sim, Janete, O Zetsu, Dois mil, Como, Como eu sei o meu nome? Pô, Janete, Eu tô aqui desde que tudo era mal, Tu conheci tu, Tua mãe, Cleide, Teu pai, Francisco, A tua avó, Dona Maria, Teu após, Conheceu todo mundo, É dois mil anos, Tua tat 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 Por último, precisaremos de tchutchucas, tchutchuquinhas, né não, Kizami? Ó, Kizami, Kizami. Não tô comprometido, não posso dar ideia, nem quero. Então, Kizami, se liga, tem aquela mulher lá da tua vila, tá ligado? Aquela cague lá, entendeu? Dá uma ideia nela lá, Kizami, pô. Ah, aquela peitura gostosa lá? É, aquela peitura gostosa. Peraí, isso é uma armadilha? É isso, Tony. Não, não, eu só tô perguntando de boa. É aquela peitura, não é? Ela é gostosa mesmo. Não, não acho que ela tem peitão, não. Mas eu acho que ela nem tem peito. Parece mais uma tábua. Eu não tô lembrando de quem eles estão falando. Não, relaxa, querido, não dá pra ligar. Parece uma tábua horrível. Se você tá dizendo, eu não acho. Tu acha, Kizami? Acho. Eu não. Vixe, ó o climão, ó o climão, véi. Eu vou lá chamar ela, né? Então beleza. Melhor. E você tem peitão também, tá, amor? Então, né? Ah, tá, me chucar. Só de renegamento. Bicho, pode ir também. E é. Legal, viu? Tem interesse. Aquele tal de Itachi, vai? O Tira. O Tira é tudo bonito, né? Se tu tá dizendo, né? Né? O Luzukagi! Esse cara é da Katsuki. É o Kizami. E a Katsuki toda é bondida, caralho. Tu, cala tua boca, bicho, é feio. Cabeça de tampa de shampoo. Cabeça de pilha. Vim da maré, boca de gaveta. Toquinho de amarrar maçupial. Cala tua boca. Ah, mas de vez em quando é legal viver perigosamente, né? Dá uma adrenalina. Ui, ficou molhado aqui ou foi só eu? É, foi eu, desculpa. É que de vez em quando eu fico molhado do nada. Coisa de tubarão. Ah, então. Tu vai pra festa? Que isso que você tá vendo? Chamas tuas amigas também, né? Ah, tudo bem. Eu vou chamar sim. Me apresento o Itachi depois, tá? Apresento, né? Pedi rapariga só que... Os caras! No meu tempo, as mulheres eram tudo doidas com um baguio bonito como eu. O mundo mudou mesmo, né? Mudou mesmo, mudou. E não pode esquecer também as comidinhas, né? Mas tem que ser comida gostosa. Boa! Nada de salgado azedo. Nojo. E nada de enroladinho de batapá. Coisa rolada. De preferência, sem comida vegana. As plantinhas são minhas amigas. Não, rapá! Comida vegana é o caralho! Tá me tirando? Tá querendo me ofender? Eu quero comida! De verdade! Que isso, óbito! Quem é o melhor cozinheiro que a gente conhece? Olha, eu acho que eu sei um. Hã? Então, eu ouvi dizer que vocês têm um cozinheiro muito foda, sabe? Que faz aquela comida mó gostosa. Que a galera lambe os peixes e tudo mais. Até mesmo que fica roendo o ossinho depois da janta, sabe? Olha! Ah, o Zoro! O Zoro! Não é tudo isso, mas... O que é que você tá falando aí, eu, seu marido do caralho? Tu comeu que lampeu o prato ali. Quase comeu o prato junto. Exagero. Ih! Minha Nossa Senhora! Mas quem é essa bela dama que está entre nós? Me fale, o que a senhora precisa que eu lhe darei tudo? Gado demais, né? Gado demais. É só a gente dormir junto. Ah, então. Eu tenho um namorado, cara. Ah, então... Eu cobro 300 reais por hora. Metade do pagamento adiantado. Meio caro, não? Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Muito bem! Acho que já temos tudo. Já podemos começar a arrumar. Bora começar a preparar essa festa. Tá aí os convidados. Vamos ver se é projeto A. Akatsuki! Akatsuki! Gostei! Gostei! Comigo! Akatsuki! 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 O mundo inteiro tem medo de quem nós somos. Akatsuki! Akatsuki! Que da hora, véi! Mano, tô adorando, véi. Tô adorando. As comandas têm que ficar aqui, beleza? E escreve o número da mesa. Não esquece a droga do número da mesa, beleza? Entendido! Escrever o número na mesa! Escrever o número da mesa! Sim! Escrever na mesa! Na comanda! Escrever o número da comanda na mesa! É entendido! Ah, isso aqui vai ser complicado. Meu amigo, que isso, velho? Escuta agora, o guru. Teu cu! Ah... Play. Oi, teste de óculos, mano! Tá saindo nada! Ah, peraí, peraí, peraí. Ah, aqui. Play. Nada ainda, né? Que merda! Não sei mexer nisso! Vê se o volume não tá no zero! Não tá no zero! É esse notebook que tá muito lento! Que desgraça, Orochimaru! Não tinha um notebook melhor, não? Opa! Ah, parece que agora vai, hein? Acho que ele só conectou o negócio ali. Também não é dos computadores. Isto é um problema! Calma, 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 calma. Caralho, o que? É só tô uma batera, velho! Espira, espira. Namastê. Olha, eu sei que você não tem idade pra estar aqui. Mas se fizer o trabalho direito, vai ser muito bem paga. Pode deixar que aqui impede mais que portão do Enem. Ah, essa eu não conheço. Combinamos, lembra? Quem a gente não quer dentro da festa, você tem que impedir de entrar de qualquer jeito. Nenhum pen, nenhum que não seja inscrito no Vice Makers e nenhum Kakashi. Isso mesmo. Então eu posso entrar. Eu sou inscrito. Eu sou inscrito. Boa garota, se tu ver um Kakashi, já sabe, né? Aquele golpe que eu te ensinei. Segura o cara por trás pela cintura, vira pra trás e faz assim, ó. Sim, senhor! Caramba, Bito! Essa daqui é braba, viu? Ninguém vai passar por ela, não. É o nosso Gandalf. E pronto. Todas as bebidas na geladeira. E os soldinhos no cooler, pra quem não bebe esse xixi de cachorro e tem bom gosto. Xixi de cachorro. Acho que já vou pegar a minha aqui, já. Sou eu que bebo nesse rolê, parece? Já vai se pegar. Claro. Qualquer coisa que me ajude a passar o tempo mais rápido até que a guia voltar, ajuda. Ai, que bom que a gente se dividiu. Ai, eu bebo meu todinho à vontade. Ah, agora pode. Um encher na cara, outro bebe meu todinho. Ai, é que tá, pelo amor de Deus, vá. Caradura que se foda. Computador lixo amanteirão. Lichos, pula mole. Acho que vocês precisam da ajuda de um... Ó o homem. O Ridan. Profissional. E você sabe que é algo de canto de som? Pelo amor de já já, né, Itati? Eu tinha uma banda. Ceifadores de cabeça. Uma vida totalmente diferente antes de eu entrar na igreja. Eu era guitarrista da maior banda do mundo ninja. Mas aí entrei no culto. Isso é como é, né? Isso muda a gente pra sempre. Amém. Dá licença aí. Caramba. Cara. O problema não tá no notebook. Tu conectou o cabo errado, porra. É esse aqui. Fala. Aham. Agora aperta aqui e pronto. Play. Rapaz. Eu acho que essa casta é quebra. Uuuuuh. Cascinha. E aí? As cara do... As cara do Kisame, mano. Misericórdia. Vai te foder, né? Não tô ouvindo nada. Gente, o que ele falou? Só um zumbido. Itati. Ufa. Kisame, tá tudo bem? Oi. Cê tá bem? O cu de quem? Que cu o quê? Você não tá me ouvindo, não? Eu tenho um salsichão? Sabe aí, Itati. Sai pra lá, mano. Sabe que meu negócio é piranha. Porra que sabe. Ficou surdo. Ah, não. Tu tá me tirando. Fala aí. Tu quer ver meu tabaqui? Ai. Ai, te fudei. Itati, cara. Se fosse pra dentro do meu enfeitagem. Olha, isso aqui até que tá bem legal, viu? Assim, eu poderia ter sido chamado antes pra ajudar. Poderia ter trazido umas decorações do senhor Jabiroca. Uns símbolos, uns sacrifícios. Pô, festa sem sacrifício não dá nem pra chamar de festa. Vou ter que arranjar um por aqui mesmo. Que isso, velho. Ai, seu joelho. Foi, cara. Minha jaqueta favorita. A verdade. Minha única jaqueta. A única, né? O que é que tu falou? Ué? Tobi? Ai, de novo isso. Eu não sou o Tobi. Ué, mas tu é igualzinho. Mesma cara de cu. Teu. 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 Ponto. Estragou a piada. Aff. Ceboso. Rapaz, gente. Tá certo isso? O meme. Rapaz, tá certo isso. Notificação do voice? Quê? Trailer de colisão? O quê? Não é que essa conversa? Dá pra lembrar de mim. Vamos lá no meio da festa? Acidane. Vamos ver essa desgraça? Finalmente. Finalmente. Vamos ver. Olha aí. Recação dos três primeiros episódios. Os caras fizeram react. Eu vi, hein? Eu tava lá. Os caras fizeram react. Os caras rimando mesmo. Queria desenhar assim. Queria ter paciência pra desenhar esse frame tudo. Eu apoiei. Mandei o pix. Eu também. Eu apoiei comentando e curtindo. Olha os 3D, né? Olha o processo todo da animação, moleque. Tem que ter, né? Da hora, velho. Da hora. Ai, ai, ai. Ih, tu finalmente acordou, meu nome. Caralho, o que ele fez? É o homem fazendo a voz deles, mano. Para não, é. Para não. Caralho, olha que lindo. Só toque a poeira, velho. Só a gente mascarar. Ih, esse aí é brabo, hein? A gente pensou lá de novo, velho. Olha o boy de novo. O senhor é dedicado no treino que você tem. Treinar independente da situação, meu nobre. Me chamo Nist. Eu serei o rei da unificação. Ninguém seria rápido o bastante pra me pegar durante um pouco. A gente vai ter que lutar aqui até a morte. Se não lutarmos, olha igual eu. Cara, o que eu tô recebendo esse folio? Eu não assisto com o artes hoje. Caraca, eu tô andando de cofazinho tomando forma, parceiro. Tá bonito demais. Tem uma coisa. Tá lindo. Olha o negócio lá. É, o negócio lá. É verdade. Uma pessoa, eu não posso ficar aqui. Olha o negócio lá, que fofiz. Vai me dar as respostas que eu quero. Tá entendendo isso aí? Olha lá. Na moral, isso aqui tá foda demais. É, é, desculpa. Olha a galera mandando ver que... O que? O que eu sempre digo, né? Não gostou. Supera. Meu primo ali, pô. Imagador em vencer. Primo? Quem é esse? A criança fica mais forte. Acabou, Mike. Você tá secando. Vou mostrar pra todos a verdade. Caraca. Mano, essa animação tá linda. Mano, quero assistir. Ah, mano, esses caras estão em outro nível, meu irmão. Orgulho de ter apoiado. O cara tá perfeito. Animação assim, cara, pra cacete. E os caras fazem mesmo assim. Querem fazer história, pai. Não acabou, peraí. Ô, porra. Que passada dos personagens. Que da hora. Puta que pariu. Olha, olha, olha. Ai, que esposa. Nossa. Cara, que da hora. Eu to nem todos. Caceta. Nossa, agora que eu percebi. É, Katsuki que reage ali, aqui no campo. Já deu, justo. Que foi? Não gostou que vai demorar? Manda um pix pra ajudar então, parceiro. Os caras, mano. Eu mandei de novo aqui. Meu parceiro. Caralha. Nossa. Tá demais, tá demais. Eu tenho que ver ainda o quarto episódio. O que dizer aqui, mano? Pô. Vou até ver de novo. Amanhã, pô. A gente tem que organizar a festa, cara. É, é verdade. Tem a festa, né? O Sancho. O pessoal já esqueceu da festa. O outro chefe. É o quê? Só pode ser brincadeira, viu? Eu pedi um assistente de cozinha, não um outro chefe. Tá, vai. Quem é aqui? Chefe! Chegou! Eu quero ver como tá esse freezer aí. Será que ele precisava de um freezer na noite? Eu não esperava que esse cara fosse aparecer aqui. Eu não tô nem aí pra ele. Mas se vier falar mal de mim e da minha comida, vai levar um chutão na cara. Eu acho que alguém da carta disse que aí se embolou e acabou chamando dois chefes. Já tô avisando que essa parada aí vai dar merda, hein? Será que esse chefe sabe como faz cocô? Ué, o que que tá acontecendo? Tô perdido. Quero saber de onde é que tiraram dinheiro pra essa bagunça. Tá que espalhou. Vamos lá, né? Uma festinha pra que seu coração... Ó, o Caco zoou é o cara do dinheiro. Ei, tiozão! Tá achando que tá na Disney, é? Como é que é? Tu mesmo, cara de sapo! Cadê tua entrada? Amostra! Menina, eu sou da Katz. Eu trabalho aqui. Mentiroso! Tu foi demitido! Mas eu fui recontratado, menina. Então cadê tua entrada? Entra... Que entrada? Eu entro aqui todo dia. Bato meu ponto ali. Sem entrada, não entra. Por isso que chama de entrada. Porque você usa pra dar uma entrada. Tá que pariu. Ô, 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 Kizami! Ué! Vem cá, me ajuda a entrar. A menina aqui tá barrando. Pediu uma entrada. É, o Cammy! Tu quer uma cachaça? Cachaça? Não! Kizami, ele tá surdo, meu amigo. Ele tá surdo. Tu vai dançar na boquinha da garrafa? Não! Tá que pariu, Kizami! Ô, menina, tu é uma criança. Que isso, mano? Nem devia estar aqui nesse lugar. Só tem maluco depressivo mercenário aqui, velho. Eu vou entrar aqui sim. Primeiro, porque eu trabalho aqui. Segundo, eu transferi minha parte do Pix pra comprar as coisas pra festa. Então sai da frente, que eu não vou entrar essa porquê. Caramba, um choque de parar o... Primeiro, otário, foi de beijo. Aí, meu amor. Quer um docinho? Não, obrigada. Um salgadinho. Não, tô de boa. Um beijinho. Tá, eu quero. Que merda, eu não consigo assim, porra. Kizami, Kizami! Cadê a mulherada, cara? A gente tem que tirar oitais dessa solidão, rapá. É o quê, mano? Mulher, Kizami! Cadê as mulher? As mulher bonita! Fala mais alto, satanás! Cadê a mulherada, as gostosa, as safadas, as fácil desesperadas? Que merda, 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 que merda! Que parada é essa? Que você tá querendo mais mulher por aqui, hein? Ai, moiou, moiou. É, é por Itachi. Uhum. É sério, é sério! Tá bom, querido. Moiou, moiou, hein, ô Toby. Ótimo, eu tô super tranquila. Ah não, ah não, não faz isso, amor! Ai, pelo amor de Deus! Ai, não me faz começar a chorar, meu amor! Ai, meu amor, não me faz começar a chorar! Vai por quem pra mamar? Nossa, que isso, que isso, velho! Que isso? Troquei de roupa. Uma pena, porque aquela jaqueta me deixava um gostoso. Bem, enfim. Aí, rapaziada, tem alguma coisa aí pra dar um... Tá ligado? Uma beliscadinha só pra... Tá sabendo? Tá manjando? Qualquer coisa, eu tô brocado. Gostei. Aí, velho! Aí, velho! Eita! Isso é o Jacão. Você vai trabalhar com isso aqui? Escuta aqui, seu velho lixo. Isso é a cozinha deles. Eu só fui contratado e eu acabei de chegar. Cadê? Foi você que fez a sopa? Foi. Vamos ver se tá com o tompeiro. Ih, rapaz. Tem que ver se tá com o tompeiro. Boa? Hum, o cacete. O que que foi? Falta tompeiro. Ih, rapaz. Ah, não. Você não falou isso, não. Você não falou isso! Vamos sair do sopa. Gente, eu vou pegar um pouco dessa sopa aqui, hein? Tô brocado. Tô brocado. Os caras faringí, né, mano? Delícia, hein? Pô, tu é o Zoro, né? Luta com três espadas e tal. Eu uso uma foice de três lâminas. Ô, que maneiro. Né? Olha a boca! Aaaaaaah! Minha segunda roupa! Surgiu a roupa do Hidan de novo, cara. Tá de sacanagem, né? Aaaaaah! Isso porque a festa nem começou ainda. Hum, nem começou. Malditos já começaram sem mim. Hum, tudo bem. Eu trouxe os fogos de artifícios. Isso vai ser uma explosão! Hum! Eita, Kekuzu, cê tá bem? Desiste, Deidara. Nem adianta tentar. Essa menina aí não tá deixando ninguém entrar. Deidara? Oi! Pode entrar, vem! Ah, e ela conhece o Deidara. Obrigado. Que vídeo legal, né? Coitado do Kekuzu, velho. Que traquenagem é essa? Foi mal. O nome dele tá na lista. Que lista? Essa. Deidara? Você escreveu isso agora. Não tem lista. Tem sim. Ó aqui, ó. Ah, não, nem ferro. Porcaria de lixo tá me tirando. Sai, sai! Sai na frente! Eu vou entrar! Valeu, falou... Ai, tomou choro. O comédia tá insistindo, mas o bagulho aqui é louco. Nossa! Que isso? Tá soltando mijão ali. Ai, que delícia. Peraí, por que eu tô fazendo isso mesmo? Eu nem mijo, nem tenho peito. Acho que eu já tô... Se você não sabe, quem sou eu pra saber, né, ô Zé? Rapaziada! A galera chegou! A galera? 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 Magrela? Que magrela, bicho doido? É mais uma do lanche. Eu não queria mais. Não, 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 não Gente, quanta gente bonita! Nossa, tô até besta aqui. Caramba, que galera. Eita, que é hoje que a Jabiroca vai cantar. O que ele tá? Irado! Tanta gente maneira por aqui. Podem vir entrando por aqui mesmo. Ei, parou! Que overbeza! Vocês acharam que eu ia ficar de fora? Por ultimaram? E claro que eu vim acompanhado! Era o Tensei? Ah, é verdade, tá certo. Não deixe o coitado morrer, né? Não, não, não! Minato! Ah, tem o Hashirami e o Madara também. O que você vai fazer agora, o Bito? Safado, não vai cancelando o Tensei? E também tem o Madara! Noooooooosssss! Olha os deuses, mano! Ídolo, ícone! Olha os deuses! Eu tô ligado nessa referência. Tu não era... ele? Não era o Madara, tudo? A Jirama! Nossa! Nossa! Eita desgraça! Ok! Essa vai ser a festa... Mais do caralho que já existiu! Vai! Vai! Ai, acabou, velho! Nossa! Caramba! Olha o pessoal que tava no... no... no vídeo, né, galera? Dublando. Cara, eu assistiria uma hora. Uma hora de boa. De boa do Voicemakers, velho. Da Katsuki, do God of the Earth. Mano, uma hora de boinha. Uma hora de boinha, velho. É muito bom. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Isso vai ser uma explosão! Hum! Quero saber de onde é que tiraram dinheiro pra essa bagunça. Eita, olha o cara, velho. A voz. Que da hora. Cadê a mulherada? As gostosa! As safadas! As fácil de pegar! Ô, Sange, parece que chamaram pro chefe. Muito da hora. Não, não! Pera aí! É que... Tá tendo uma tempestade lá perto, e o pássaro pode morrer, coitado. É interessante pra mim. O pássaro não morra! Mano, me divirta, velho. Me divirta. Nesquik! Nossa, tem Nesquik de morango! Ah, eu vou levar todos! Tá me tirando! A parada é vodka, caralho! Escrever o número da comanda na mesa. Entendido? Ou sim? Eu achei que eu era no acaso. Cara, muito da hora. Pera aí, daqui eu vou ligar pro peito. A gente pensa que é várias... Várias pessoas, né? Por isso que é chamada de entrada. Porque você usa pra dar uma entrada. A vozinha dela! Que negócio é esse que você tá querendo mais mulher por aqui? Relaxa, puta gostosa mesmo. Tem mó peitão. Olha, eu sei que você não tem uma idade adequada pra isso. Mas se você fizer o trabalho bem feitinho, sabe? Você vai ser muito bem paga. Ah, mano, que da hora! Eu acho que o Itachi vai sair com uma namorada, velho. Vocês têm... identidade? Pra eu ver a idade de vocês. Ô, Mizukage! Esse cara é da Akatsuki! É o Kisame! E a Akatsuki toda é bandida, caralho! No meu tempo, as mulheres eram tudo doidas com baguio bonito como eu. O mundo mudou me... Ne... Ne... Cara, que da hora. Ah, cena pós-creditos. Pera aí. Por que ele fez questão de eu trazer os seis pênios? Cara, eu não entendi esse final. Tá, não... Tô tentando entender, mas não tô conseguindo entender, velho. Esse final aí eu não tô entendendo. Porque os seis pênios estão, né? É, comprando brinquedos, né? Enfim. Cara, enfim. Galera, se vocês sabem, comentem aqui embaixo. Fechou? Cara, como eu estava falando pra vocês, né? Eu me divirto demais com voicemakers. Demais. É uma coisa assim que eu me divirto muito assistindo. Como eu tinha falado, se tiver de uma hora, eu assistiria de boa. Entendeu? Se o vídeo tivesse uma hora, eu tava aqui assistindo aqui, ó. De boinha, tá? E, aliás, quero muito o episódio 3, tá? Quero muito, muito, muito. Tomara que o voicemakers poste rapidão, né? O episódio 3. Porque a gente quer saber, né, velho? Tipo, o Itachi tá com uma namorada, não sei o quê. No episódio 2. No finalzinho a gente viu também que ele tava meio assim. Cara, tô curioso. Tô curioso. Será que vai ter mais convidados ainda, velho? Enfim. Quem sabe disso é só o voicemakers, né? Eles que tão fazendo essa série, essa animação. E eu tô me divertindo demais, velho. Tô gostando demais. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, né? Dessa animação. Dessa festa. E também falando, né? Eu já vi o episódio 2. Tá aqui no canal também. Confere lá. Fechou? Galera, agradeço a todos vocês que compareceram até o final do vídeo. Tamo junto. Explode o like. Explode a inscrição. Explode o sininho. Porque o sininho é meu vilão, velho. O sininho é meu vilão. Mas tamo junto. E até o próximo vídeo.